Música O Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura apresentou os relatórios sobre a fiscalização realizada nas unidades de privação de liberdade, como espaços socioeducativos e institutos penais. Quatro lugares foram visitados pelos membros do mecanismo. O Instituto Penal Talavera Bruce e o Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, ambos em Bangu, o SENSE em Volta Redonda e o Instituto Francisco Espargoli em Niterói. Embora as unidades tenham alguns problemas em comum, como a questão estrutural e a alimentação, existem situações específicas para cada caso. A unidade de Niterói abriga idosos em regime semiaberto. No relatório, consta que há problemas com a infraestrutura do local, água e alimentação. Alguns idosos, inclusive, dão o próprio dinheiro para o custeio da manutenção do Instituto. Entre os maiores problemas que a gente encontrou na unidade é a dificuldade de acesso à defensoria pública e a questão da alimentação também, entendendo que é uma unidade muito específica, idosos com várias questões de comorbidade e doenças e que precisam ter uma alimentação mais balanceada e essa alimentação não está sendo respeitada mesmo para os idosos que têm questões nutritivas. A gente identificou que o bebedouro estava com um problema, onde eles pegam água para poder levar para as celas e a manutenção desse bebedouro está sendo feita com o dinheiro dos próprios idosos que as famílias deixam na custódia ou que eles recebem através do trabalho que eles realizam. A direção vem buscando o apoio da Prefeitura de Niterói para a construção de uma academia da terceira idade dentro da unidade, para que esses idosos possam se exercitar e para que tenham uma melhor qualidade de vida dentro daquele espaço. Em Bangu, o Instituto Penal Talavera Bruce recebe a população carcerária feminina e no momento da visita possuía 320 detentas. Natália Damásio, membro do mecanismo, informou que o órgão teve dificuldade para acessar a unidade e em determinado momento foi expulsa do local com as demais pessoas. Casos de mulheres grávidas chamaram a atenção. Primeiro a questão das grávidas, não só uma baixa aplicação do marco da primeira infância, inclusive não se levando em conta questões de saúde mental da presa grávida que entra ou do próprio risco da gravidez, assim como dois casos em especial que a gente identificou como muito graves de presas que ficaram 15 dias, eram puérperas, tinham só recentemente sido, na verdade elas eram, tinham sido, eram mães e tinham sido recentemente separadas dos seus filhos que estavam numa cela de acautelamento, sem nenhuma atividade e sem poder que a família visitasse justamente por não ser a unidade de destinos, que estavam efetivamente numa condição de saúde mental muito agravada, justamente porque após a separação é o momento que a presa vai precisar de mais assistência e foi um momento que ela teve menos, justamente por uma demora no fluxo de trânsito para a unidade de destino. Nós tivemos muitos problemas com antigas gestões da secretaria, essa gestão atual, a secretária tem uma tendência a justamente respeitar nossas prerrogativas, não é comum, como já foi um dia, o que aconteceu no Talavera, então pareceu algo muito individual, mas efetivamente nós andamos com o caderno e todas as informações que nós possuímos são reservadas pelo direito dos presos, inclusive para evitar retaliação. Caroline Faria apresentou o relatório da unidade de Volta Redonda, destinada à recuperação de adolescentes. Segundo informações, metade dos jovens presentes no local são da capital fluminense, o que dificulta a visita dos familiares. Além disso, os jovens denunciaram um churrasco feito pelos agentes dentro da unidade, inclusive com o consumo de bebida alcoólica. Esse foi um relato de alguns adolescentes e traz para a gente muita preocupação, porque significa uma relação com os adolescentes que não é o que a gente defende, inclusive na prática mesmo profissional, que essa relação que deveria ser próxima de sócio-educação com o adolescente, ela acaba sendo de forma violenta e essa realização de churrasco faz com que os adolescentes se sintam ainda, de alguma forma, violados, porque a restrição de alimentação é uma das maiores queixas. A falta de acesso à carne vermelha, enfim, a uma alimentação saudável e boa, em contraposição a eles observando os agentes fazendo churrasco. Então a gente vê também com um tom de sadismo também nessa questão. A falta de profissionais, espaços degradantes, acesso à água e a itens básicos de higiene foram os principais problemas encontrados no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, em Bangu. O espaço onde as mulheres e as pessoas com sofrimento psíquico grave estão alocados dentro do hospital é algo, enfim, é algo torturante, digamos assim. Dá para perceber como que a tortura passa por esse espaço quando nós vamos à ala feminina, onde nós vemos elas muitas vezes trancadas por longos períodos, sem poder sair para o banho de sol porque precisa de uma outra pessoa ver, elas no banho de sol e não há corpo técnico suficiente naquele espaço para que elas possam sair, onde há falta de água, onde a água é regulada por uma policial penal também, onde, enfim, onde há falta de roupa íntima para elas, estão muitas delas com necessidades muito específicas por conta da sua condição. Elas não têm essa necessidade suprida, então elas não podem andar livremente porque eventualmente elas não, enfim, né, são condições degradantes. Representante da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, Thiago Ignatoski, explicou como é realizado o trabalho do mecanismo e do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Nós recebemos uma avaliação de algumas unidades do Estado, tanto da CEAP quanto do Socioeducativo, e a partir dessas informações, dessas recomendações que são emitidas pelo mecanismo, o comitê procura atuar em rede, já que entre seus componentes há membros do Ministério Público, há membros do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, e aí a partir disso nós damos encaminhamentos, nós fazemos articulações, conversamos com, se necessário for, com o secretário de administração penitenciária, com algum outro secretário de Estado, buscamos mais informações e tentamos sanar essas irregularidades, esses problemas que violam direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto